Malta do Aço, como é que é? Bem, finalmente os Crash Games chegaram a Portugal e aqui na Solverde, em primeira mão, podes jogar de maneira fácil, segura e 100% transparente, o típico jogo do aviãozinho que está na BR. Já sabes, a Solverde não é um casino registrado em Portugal e tu, se ganhares, efetivamente ganhas, se perderes, efetivamente perdes. É um jogo, é uma aposta, joga sempre com o dinheiro, se tu não precisas, mas para jogar, joga aqui, que é um casino 100% legal e licenciado em Portugal. Ora, eu vou-te mostrar como é que isto funciona. O aviãozinho está aqui a subir, depois vai parar e tu, consoante a tua aposta, vais perder ou vencer. Neste caso, parou aqui agora, eu vou apostar 20 pausitos, o avião vai começar a subir, esta é a minha próxima aposta, ele vai subir, está quase a arrancar. E eu, arrancou. Agora, eu tenho a opção de fazer a minha retirada, eu acho que eu não soube mais que isto, vou retirar aqui. Pronto, neste caso, ganhei. Mas se tivesse deixado mais um pouco, ele ia bem mais longe, podia ter ganho bastante mais. Mas ainda assim, ainda assim, me retirei numa altura boa e acabei por não perder. E se és novo aqui, registra-te com o código Yuri, que tens sempre 25 jogadas grátis e tens sempre 100% de bônus no teu primeiro depósito. Depois das 50, tens mais 50, 100, mais 100. No primeiro depósito, 100% de bônus. Não te esqueça, joga sempre com moderação e agora vamos para onde? Vamos para o nosso vídeo! Ora bem, pessoal, vamos lá aqui para mais um episódio daqueles a correr e a saltar xalalá. Olá, Rosa, estás bom? É com esta cara de mal disposto e recebemos-me logo assim. E este paneleiro, já está com a tua dica, já está... ensinas-os bem, hein? Ensinas-os bem. Já isto que o programa pode ser tempo. Gata-jabar! Gata-jabar, meu! Então, o que é que temos para hoje? Ora, por que é que estamos assim meio a correr? O Rosa, como vocês viram no último episódio, ficou a dizer fazer aqui mais umas cenas e depois vai dizer o que é que fazia. Resumindo, não foi caro nem poxa, acabámos o episódio mesmo à pressa. E agora ligou-me e disse-me assim, Paulo e eu, tu, uma vez que vais pôr o carro à maneira, pá, isto temos aqui uma longarina, foi arranjada à antiga, digamos assim, arranjada à antiga e pá, aí sugeriu-me fazer isto de uma coisa como deve ser, que é tirar o motor fora... A gente tirou o motor fora, pintas o cofre, depois vais pintar mais tarde o carro, aproveitas, escolhes já a referência da cor, deve ser igual à outra, pintas o cofre, e pá, aí a gente... F***, diga-se, um rato, mano! Oh, está, olha ali, olha o gajo ali, olha o gajo ali, peraí, 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 ovo, isto foi indireto, mano, isto foi indireto... Ai, ai, o ratinho! Ai, o ratinho! Ai, já temos bloopers, já temos bloopers, este gajo é sempre a mesma coisa. É sempre histórico o Daniel, não pode encordar isso, não pode encordar isso, não pode encordar isso. Olha, deve estar dentro do carro ainda. Não, não, saiu para ali, o rato está ali atrás, meu. E o resto da família? Não, eu era sozinho, esse estava abandonado. E o Bricioso, vem-se ao meio. Esse estava abandonado. Olha, vocês querem me mover ali, achando que o rato está aqui atrás. Está aqui atrás, não estou a dizer. Olha, o rato, o rato está ali atrás. Olha, eu tenho que filmar, se vocês quiserem lá e ver, está ali atrás, não estou a dizer. Não sei se conseguem ver, está ali o lato. Aí vai, é lá, é lá, isto é uma ratazana daquela, mano. É só isso que morre, mate-se. Olha, já foi, já foi, já foi. Um toquezinho na mão, queixas. Um ratinho, queixas. Eu estava a vir a mexer, eu estou quase dois ou menos assim. Está bem, mano. Olha, isto não vai ser o projeto do Yuri, este é o projeto do Daniel, mano. Nos teus vídeos contigo que eu mexo neste carro assim. Vento-lhe o carro depois. Mas olha, como a gente estava a dizer. Já me esqueci, meu. E ele já nos desconcentrou. O Rosita aconselhou, pá, tirámos o motor fora e reparar aqui as soldaduras, principalmente. Pintas o cofre, a gente tira isto tudo, mandas pintar, fica logo aqui a parte do cofre, já que vais restaurar o carro, fica esta parte também em condições, pá, estamos nesta fase do campeonato, mais um bocadinho, tiramos o motor, também vais mudar as suspensões e não sei o que, e depois quando for para montar vai tudo de uma vez, pá, e aproveitas e mandas pintar isto e fica bacana, fica tudo à manada. Pronto, é isso. Então, não sei se vocês conseguem ver, pronto, ali tem umas soldaduras manhosas, pronto, ali atrás também, que é, digamos, é o normal nos G40s. Isto não se via quando fomos fechar o... Pois, claro, exato, porque tinha aqui o material todo, né, radiadores, não sei o que, agora como está tudo desmontado. E limpo, mas... Pronto, sim, estava cheio da badanha. E pá, e depois é que reparei que isto... Sim, mas isto não nos assusta, isto é o normal dos G40s, é difícil deixar um bom. Não sei onde é que vais mandar... Vais a Ambrocar, mas já sabe o que é que dá para ir 3x321. Isso fica bom. Isso fica bom. Então, pronto, para o episódio de hoje, vamos sacar o motor. Fiquem por aí, pode ser? É, agora é de repente. É de repente. Então, vamos checar o motor, sem ratos, Daniel, sem ratos. Ai! Não tem uma velha mãe nenhuma. Ai! O ratinho passou... Viste, ele passou-me na mão, passou-me na mão. Já estou exaurido já. Vai, agora lá. Vamos aos outros G40s, e vai descober! Música Ora, motorzinho de fora, agora aqui já vos conseguimos mostrar melhor Uma poluguerina Até está, não está mazita, esta tem só ali em baixo uma calidade Já foi soldado Esta aqui é que tem aqui Umas saldozinhas muito amardosas, tem ali outra E é isto que a gente vai dizer aos homens Para lixarem Arranjarem, pintarem E a gente depois montarem Pois esta parte é connosco Pronto, isto agora está mais ou menos Tu ainda vais dar aqui depois um ajustezinho Só para os homens estarem mais à vontade, não é? Aqui na cabelagem Vou encostar a cabelagem, vou atirar, logo vejo como é que vou fazer Se calhar depois falo também com o pintor E ver o que é que eu preciso de fazer E já vou tirar estas tampas Estas cenas todas Pois, para isto ficar prontinho para os homens darem aqui um fuminho A parte grossa já está fora Está feita aqui a parte principal Pronto, isto é o que a gente tem aqui de fatelo A gente não tinha a perceção bem que estava assim tanto Porque as coisas montadas não é tão fácil de ver Mas uma vez que vamos fazer as coisas, fazemos como deve ser, não é? Neste caso é o melhor Sim, aproveitamos, como o motor já estava quase sem nada Portanto Sim, até demorámos um pouco mais de tempo Por diversos, então parecíamos uma equipa de Fórmula 1 Mas mesmo assim tivemos alguns contratores É pá, isto a gente comia de campo para ser sempre mais rato Isto... Ainda saímos a horas Ainda saímos a horas Pelo menos está de dia ainda Bem, este foi um episódio, assim não foi com muito conteúdo Mas é apenas para ficar tudo documentado Para a malta depois ter, pá, desde a compra À recuperação, a ir lá andar, etc Assim, mesmo um episódio não é com muito sumo Mas é com sumo suficiente para ficar registado Os vários passos Próximo episódio É isto a arranjadinho e começar a montar a peça Eu acho que sim, se Deus quiser No próximo episódio há de ser ele a ser reparado, não é? Há de ser ele a ser reparado Não, pá, eu lá não sei se vou conseguir fazer um grande take Porque a medida, bem dizer, é lixar e pintar Não tenho assim muito sumo Então é montar Se calhar é um shotzinho só deles a fazerem esse processo E depois é, a gente aqui passa-lo para a montagem Sim Bal? Bal Montar para o sítio e siga-te E siga-te Bem, Daniel Rosa Subscrevem tudo Ganda gás Subscrevem tudo Subscrevem tudo Daniel Motorsport Garage Rato de Garage Rato de Garage Não, já não tenho Enrolai-me ali aqueles caganitos E pronto Está aqui, olha aqui a porta do rato Essa era a porta da entrada Se calhar temos que puxar a cabela para voltar Vai, Walter Subscrevem as redes sociais Vai estar tudo na descrição Próximos episódios vão seguir em breve E um momento de gás E aí A E aí E aí Amém.